Oi pessoal, boa tarde. Eu estou aqui fazendo o replantio cuidado com essas plantinhas aqui, que estavam precisando, que elas estavam com aqueles bichinhos, os plantinhos pretos, eu acho que é aquele fungo, sei lá. Aí eu trouxe aqui, que aqui é quintal, no quintal da casa da minha mãe, para cuidar delas, aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho as plantas que tem aqui. Tem umas plantas muito bonitas, mas as plantas aqui, tem assim, não recebem muito cuidado não, elas estão na terra, num vaso, recebem água de vez em quando, o sol que pega aqui e pronto. E sobrevive do jeito que quiser. Mas tem muitas plantas bonitas, vou dar uma geral aqui no quintal para vocês verem, como é que é. Aqui é um pé de manga, ó, aqui essa daqui era minha, tem essa assim que é bonitona, olha que lindeza é essa. Ó, tem capu cidreira, tem um pé de maracujá, já deu muito maracujá, mas agora tem menos. Olha, tem um visitantezinho ali, que coisa mais linda, olha. Um beija-porco. Eles vêm muito aqui. Esse aqui é o pé de romã, eles adoram o pé de romã. Hoje a gente teve que fazer uma poda, cortamos algumas galhas aqui, que estavam muito secos. Aí ele não se intimiza não. Estou pertinho dele e ele está ali, ó. Todo, todo, se mostrando. Deixar ele quietinho. E aí, ó, aqui, o mais gordo é de maracujá. Tem um monte de abelhinha por aqui. Tá vendo? Aqui é um pé de manga. E aqui tem um canteirinho meio improvisado. Tem essas plantas aqui, ó. Elas são bem fáceis, não sei que tipo de planta é não, mas dá... Dá muitas, muitas. Se espalham rapidamente. Essa dali que é muito bonitinha. Ó, duro. E esse lado de cá, ó. Vou fazer uma geral aqui pra vocês, ó. Aqui é pequenininho. Tem um pé de goiaba, que a gente pôde um tempo atrás também. Um pé de abacate. Mas todo mundo quer vir plantar alguma coisinha. E aí fica assim, tudo amontoado. Essa aqui parece que é uma sucena. Ela dá uma flor branca. Aquela outra, olha, vai se espalhando pelo muro. Acho que é a umidade. O limo ali. Ela gosta. A samambaia também. Isso tudo nasceu aqui. Sem... sem plantar. Olha como ela vai se estendendo. Tem uma outra aqui também de rama, ó. Pode cansar de cortar ela. Eu acho ela tão bonitinha. Pode cansar de cortar que ela nasce de novo. Acho que é porque fica na terra, né? O bulbo dela, a raiz, fica lá na terra. Ó, essa daqui. Essa daqui também. Você corta que o bulbo quando vem capinar não tem pena, não. Corta tudo, daí a pôr que ela tá bonita de novo. Esse aqui é um pezinho de cidreira. Tem o capim cidreira e tem esse aqui que é a cidreira em folha. Essas daqui fui eu que trouxe também. Há muitos anos ela dá uma flor bonita. Mas normalmente ela é de lugar frio, bem frio. E aqui não é tão frio. Ela se adaptou ali mais daquela, olha. Ela espalha a rama pra tudo quanto é canto. Essa daqui também, ó. Essa daqui é boa pra se espalhar. E quando nasce assim esse monte, a gente fica com pena. Eu pelo menos com pena de cortar. Deixa aí. Tem taioba, não sei se é taioba, não sei se é inhame. Aí tem de tudo aqui, ó. Meio amontoado assim, mas tem de tudo, ó. No meio das taiobas tem esse pezinho de beijo, recém-plantado. Tem outro ali também, ó. Olha lá, que bonitinho. Tá vendo? Tem couve, tem três pés de pimenta. Olha, três pés de pimenta. E tá cheio de pontinhos ali, ó. O pessoal vai ter muita pimenta pra comer. Tem pé de cana. Olha lá. Alguém já veio aqui, já plantou uma cana. Isso aqui é um pé de graviola. Ali atrás tem um pezinho de tomate. Isso aí. Tem espaço pra tudo. Um vai plantando em cima do outro. Aqui no meio já plantaram também uma cebolinha. Cada um chega com um negocinho e joga no chão. E pelo jeito a terra aqui é boa. E aqui tinha muita minhoca um tempo desse. Então acho que a terra é boa mesmo. Tinha muita minhoca. Essa daqui são as minhas mudinhas que eu deixei aqui quando eu levei. Eu deixei essas duas pra trás. São quatro mudinhas de Jade e aquela outra ali que eu não sei bem o nome ainda. Aqui dentro da varanda tem essas. Mais mudinha de beijo. Essas daqui também que a gente vê em tudo quanto é canto. Muito bonita. Fácil de cultivar. Também estão lindonas aqui. Por final essas daqui. Esse aqui se der tempo hoje eu ainda vou trocar de vasos. Que está pedindo socorro. Então pessoal é isso aí. Por hoje é isso. Muito obrigada por estarem assistindo. E fiquem todos com Deus.